Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é a situação da casa de um dos influenciadores mais potentes do mundo. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, infelizmente, vamos voltar a falar sobre a situação muito difícil que vem acontecendo com Luva de Pedreiro. Dessa vez, a coluna Leodia disponibilizou algumas imagens de dentro de sua casa, onde a situação é muito pecária. E Luva de Pedreiro, no ato de desespero, acabou pedindo ajuda a algumas pessoas do meio do futebol. E isso vem repercutindo demais nas redes sociais. Rapaziada, uma coisa eu falo pra vocês de certeza. Eu, quando vi as imagens de dentro da casa de Luva de Pedreiro, eu fiquei revoltado e muito triste com a situação. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Guilherme Silva. Ele que já fez um grande sucesso no seu DVD lançado no ano passado com a música Desfaz as Malas. Essa música que se destacou bastante nas regiões de São Paulo e Minas Gerais, inclusive, fazendo com que sua agenda de show aumentasse bastante. Recentemente, ele lançou sua nova música de trabalho. Essa música que está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, é essa a música aí que é do cantor Guilherme Silva. Só pra reforçar pra vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais. E eu vou deixar o link aqui na descrição do seu canal no YouTube pra vocês irem lá e conferirem a música porque ela está muito interessante. Pois é, rapaziada, e como eu falei pra vocês anteriormente, vamos falar sobre Luva de Pedreiro. Rapaziada, quando eu vi as imagens da casa dele, eu fiquei muito triste e chateado, velho. Pelo aquilo que ele já conquistou nesse pouco tempo de carreira, nós vimos essa imagem aí dar até vontade de chorar, velho. De verdade. Como vocês sabem, eu trouxe um vídeo aqui no canal anterior falando sobre ele, falando um pouco sobre sua trajetória. E pra vocês que não estão entendendo, estão boiando no assunto, o que acontece? Nessa última semana aí, Luva de Pedreiro acabou fazendo uma live lá no seu Instagram bastante revoltada e falando que aquele que conquistou as coisas juntamente ali com seus seguidores. E logo mais, ele parou de seguir seu empresário que é Alain Jesus. E esse caso veio repercutindo e no dia de ontem, a coluna Léo Dias ali com os novos empresários de Luva de Pedreiro, pra vocês que não sabem aí, ele acabou rompendo com Alain Jesus. Ao mesmo momento também, Alain Jesus já falou que não vai romper com ele porque o contrato é até no ano de 2026. E não se sabe o que é que está acontecendo nesse exato momento. Mas a coluna Léo Dias teve acesso às contas de Luva de Pedreiro e descobriu que lá só tem cerca de 7.500 reais. Para um cara que fechou parcerias com Amazon pra M-Video no valor de 1 milhão de reais. E seu salário mensal chega a cerca de 100 a 300 mil reais. Só ter 7.500 na conta é muito lamentável. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que a coluna Léo Dias acabou disponibilizando. Falando assim, em ato de desespero, Luva de Pedreiro pede ajuda à estrela do esporte. A coluna Léo Dias descobriu que o influenciador Irã Ferreiro, Luva de Pedreiro, em um ato de desespero, recorreu à estrela do esporte para ajudá-lo e gerenciar sua carreira após o clima de desconfiança com seu então empresário, Alain Jesus. O atleta, inclusive, é que neste momento está em fase de negociação para finalizar a gestão de carreira do influenciador. O contato entre Luva e o esportista que preferiu não ser identificado aconteceu nesta terça-feira, 21 de junho, após saber minimamente da situação do jovem, que buscou entender e auxiliar em tudo o que necessitava. E assim, rapaziada, quando a Léo Dias acabou falando algumas coisas aqui, pra não ler tudo pra vocês, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa reportagem aqui, é que Irã Ferreiro, Luva de Pedreiro, nem tinha acesso a seu próprio Instagram. E depois de um rebuliço tudo ali, eles conseguiram ter acesso à sua conta lá no Instagram, só pra vocês terem noção do que está acontecendo com o mesmo. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma das imagens que se está chamando bastante, são nas redes sociais, da Casa de Luva de Pedreiro. Vejam. Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é a situação da casa, de um dos influenciadores mais potentes do mundo. Eu digo o que é do mundo porque assim, Luva tomou uma proporção muito grande e esse é o estado da casa dele hoje, como ele vive com a família dele, um cara que já é milionário por tudo que ele vem alcançando. E essa é a casa que ele vive, que é a casa dele, que não teve nenhuma reforma. Esses resquícios de reforma foi o pai dele mesmo que fez com os próprios recursos. Olha isso. Aqui que vive um dos influenciadores mais potentes do mundo. Vivendo de promessas de que vai ser feito, que vai ser feito. E até agora nada feito. Pois é, rapaziada. É muito triste, velho. Eu acho que a pessoa que viu a imagem dessa assim e não se comoveu. Ah, vocês estão preocupados com milhões. Velho, pelo amor de Deus. O cara batalhou, o cara que veio de baixo, conseguiu diversos contratos. O cara está famosíssimo aí nas redes sociais, com mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. E nós vimos a situação da casa do cara aí. Isso é lamentável demais. Como vocês viram ali, a mulher que está filmando, falando que aquela reforma que quem fez ali nem foi o próprio Luva de Pedreiro e sim seu pai ali com os próprios recursos. Muito lamentável essa situação. E eu espero de verdade que a justiça, ela entre no meio disso aí e comece a investigar, velho. De verdade, porque, pô, eu fiquei revoltado com isso, gente, na moral. Mas, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse carro. Se o seu comentário, ele será bem-vindo. Bom, gente, muito obrigado a você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho